Ah, você chegou bem a tempo. Achei que não viria, tava quase se atrasando. Vamos, já vão começar. Não precisa ficar nervoso, todo mundo já passou por isso. Você tá em boa companhia, tá? E a gente tá aqui pra te ajudar. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou o Eliandro e já vou dizer que é ótimo poder ver alguns rostos novos por aqui. Espero que vocês se sintam acolhidos e entendo que nesse espaço não haverá julgamentos. Sem mais delongas, quem aqui quer começar? Oi, pessoal. Eu sou o Eli e eu sofro de um bloqueio criativo há cinco dias. Eu já passei por isso mais um zilhão de vezes e nem sei dizer quantas vezes eu vou ter que passar, mas parece que toda vez que começa um projeto divertido ou um projeto que acredito mesmo que vou conseguir terminar, eu acabo travando por causa do bloqueio. Eu não consigo escrever mais do meu livro desde que cheguei a dez mil palavras escritas. E é isso. Muito obrigado por compartilhar, Eli. Bom, alguém aqui tem algo a dizer a nosso amigo Eli? Dez mil? Quê? Você disse que tem dez mil palavras escritas? Sim, é o máximo que consegui escrever. E não foi nem metade da história. Hum, passei por algo parecido. Eu tenho todo o começo do meu quadrinho pronto. Ele tá ilustrado e colorido, uma belezura. Mas não consegui fazer o resto. Acho que o problema é que eu usei toda a minha energia no começo. Fiquei reparando em erros, colocando detalhes e aí não consegui continuar a desenhar. Aonde quer chegar, Elisé? É que eu percebi que o medo da imperfeição faz você parar muitas vezes. Sendo que feito é melhor que perfeito. Se eu tivesse tentado esboçar tudo antes de me focar nos detalhes, eu não teria tido um bloqueio criativo. Isso é verdade. Às vezes, quando bate a inspiração, você tem uma ideia exata na cabeça. E é nessa ideia que você tem que se focar, senão ela vai embora. Eu faço música e passo por isso também. Geralmente vem uma melodia bem simples na minha cabeça e eu penso, vou escrever um refrão assim. Mas antes do refrão, preciso criar a introdução, as estrofes, o pré-refrão. E quando chega na hora de criar o refrão, a vontade já passou. Hoje eu tento botar no papel e produzir imediatamente o que eu tenho em mente, mesmo que saia de um jeito horroroso. É claro que o primeiro esboço não vai ser bonito, mas pelo menos você vai ter algo para trabalhar. Sim, e ter um desenho ruim para editar é melhor do que ter uma página em branco. É disso que eu tô falando. Hum, muito obrigado pela participação, Elidio. Alguém mais gostaria de compartilhar algo? Eu só quero acrescentar a palavra do Elidio. Ele falou sobre produzir tudo na hora que a inspiração aparecer. Mas nem sempre a gente tá inspirado quando precisa. Semana passada eu precisei entregar um desenho a um cliente. Durante a semana inteira eu tava me sentindo inspirado, tipo, várias ideias pra produzir. Mas no exato instante em que precisei desenhar eu não consegui fazer nada. Parece que é só eu me sentar na frente do computador que a inspiração vai embora. O que eu faço nessas horas? Hum, é uma ótima observação, Elion. Eu acho que o que o Elidio quis dizer com fazer tudo na hora da inspiração é que você não pode deixar o prato esfriar para comer. É bom aproveitar a inspiração para produzir em vez de deixar isso passar. Por exemplo, durante a semana, enquanto você estava juntando as ideias, você já poderia ter começado alguns esboços em vez de tentar ter a ideia perfeita. Sim, sim, claro, mas a inspiração sempre vai embora. Em algum momento ela vai e eu preciso continuar produzindo. Nesses momentos o que eu faço para conseguir fazer o que eu preciso? A inspiração é superestimada, Elion. Esse é o problema. As pessoas esquecem que criar arte, seja qual for, exige técnica. É uma habilidade e como toda habilidade a gente começa no zero e vai desenvolvendo com a prática. Se você praticar o suficiente para conseguir produzir sempre que quiser, nunca mais vai depender de inspiração na vida. Acho que se você desistir sempre que não estiver inspirado, vai acabar se acostumando a travar. Aí, sempre que não estiver inspirado, vai enfrentar um pouquinho o criativo. Sem falar que assim a gente nunca vai terminar um projeto. Lembra que você está no controle da sua habilidade. Não para de praticar, Elion. Ahm, gente, oi. Eu não me apresentei. Eu sou o Eliano e eu estou tentando desenvolver a mesma ideia várias semanas agora. E eu sei que eu tenho habilidade suficiente para produzir sem depender de inspiração, mas eu não estou conseguindo. Estou com bloqueio criativo. E agora? Mesmo eu estando sob controle da situação, não dá certo. Alguém tem alguma pista? Hum, você já botou no papel tudo o que queria? Uhum. É para um emprego? Não, é só para um projeto pessoal. Então talvez seja melhor deixar a ideia na gaveta por um tempo. Sabe, muitos roteiristas fazem isso. Eles escrevem o primeiro rascunho de suas ideias, escrevem tudo e aí deixam a coisa na gaveta para fermentar. Depois de uns dias, quando eles estão com a cabeça mais fria, eles pegam de novo o manuscrito para reler e conseguem apontar coisas para mudar, coisas para melhorar. Assim, aos pouquinhos, eles vão criando. É impressão minha ou esse menino tem voz parecida com de um personagem famoso? Não tem nada a ver. Me lembra de um rato, alguma coisa assim, mais ou menos. Não, gente, vocês estão viajando. Ah, então tudo bem. Uhum. Mas também é sempre bom lembrar de tirar a ideia da gaveta, senão ela vai mofar e ficar lá para sempre. Mas e se eu tiver um prazo? Não tenho tempo para deixar a ideia na gaveta. Como eu cuido disso? Mostra para outra pessoa. A ideia de deixar na gaveta é que você vai conseguir ver a sua ideia e analisar ela com outros olhos, porque sua cabeça vai estar pensando de um jeito diferente. Se você mostrar para alguém, essa pessoa vai ter uma visão de fora de quem não criou a ideia. Feedback é tudo de bom. E é muito importante saber receber feedback. Muitas pessoas levam a crítica para o pessoal, mas se alguém não gostar, tente entender por que não gostaram. Se for algo na sua habilidade que possa ser melhorado, você já conserta. Mas, gente, digamos que eu não tenho como melhorar essa coisa na minha habilidade. Eu sinto que eu preciso ser bom como os outros, mas e se eu não tiver como ser bom como eles? Como assim? E se o que eu quero fazer é uma técnica pessoal de outro artista? Não, aí não faça. Primeiramente, por que você ia querer o estilo de outro artista? Para ser bom como ele. Mas você pode ser bom do seu próprio jeito. Não precisa se comparar com os outros, isso é péssimo. É a melhor forma de se sabotar. Olha, a única régua que você pode usar para se medir é a sua própria. Às vezes a gente cai nesse buraco de querer ser como os outros, porque achamos que os outros são melhores que a gente, mas isso é mentira. Sabe por que sempre achamos que os outros são melhores? Porque na vida é como se a gente estivesse sempre vivendo aos nossos erros de gravação, mas assistindo as melhores cenas dos outros. Não dá para saber como funcionam os bastidores das outras pessoas, mas eles também erram. É síndrome do impostor isso aí. Algo que eu faço e que geralmente funciona é parar de me distrair. Se você prestar muita atenção em outras coisas em vez de se focar no que tem que fazer, provavelmente vai perder o pique rapidinho. É extremamente importante saber ter foco. Às vezes tudo o que falta é um pouquinho de organização. Talvez estruturar melhor a sua ideia. Acho que o pior é quando a pessoa tem uma ideia estruturada, tem habilidade, tem tempo, mas não consegue produzir mesmo assim. E aí, o que alguém faz nessa hora? Procure referências. Agora eu vou deixar o interesse aí. Sim, afinal se a pessoa já sabe o que quer fazer e tem tudo para fazer, e mesmo assim não faz, é porque falta um empurrãozinho ali das referências. Se você tiver uma biblioteca visual, um repertório com várias opções, vai ser mais fácil escolher por onde começar e no que se dedicar. Outra coisa, gente, é que se a pessoa tem uma ideia, um repertório, habilidade, tempo, e mesmo assim não consegue produzir, talvez seja a hora de produzir outra coisa. Fazer algo diferente, algo fora do conhecimento dela. Eu tenho uma experiência engraçada, e eu sempre gostei muito de histórias medievais. Muito mesmo, tudo que li e assistia era sobre isso, e uma hora eu quis escrever um livro sobre isso. O livro não saiu de jeito nenhum, que foi bizarro, porque eu sentia que sabia tudo o que precisava para produzir ele. Tá, um tempo passou, e eu tive uma ideia totalmente aleatória que envolvia ficção científica. Eu tinha lido e assistido bem pouco sobre isso. Mas te juro que eu escrevi um livro sobre o tema em uma semana. Mas cada sim bege, hein? Nossa, que incrível. Vai ver porque você se pressionava demais a fazer algo perfeito, já que sempre amou histórias medievais. Sim, isso mesmo. Pessoal, eu estou muito orgulhoso de vocês. Sei que vocês todos enfrentam isso de vez em quando, e saibam que é natural. É uma coisa boa até, porque isso é um sinal de que a cabeça de todo mundo está funcionando. Mas sabe o que importa? O que realmente importa é que todo bloqueio criativo, assim como toda inspiração, uma hora vai embora. E aí, tudo o que sobra é um artista e uma folha em branco. Nossa, isso é muito legal, gente. E aí, gostou da sessão de hoje? Sim, gostei muito. Acho até que vou conseguir produzir hoje quando chegar em casa. E eu vou fazer tudo, tudo que eu não estava conseguindo. Eu vou fazer tudo. Eu não consegui fazer nada. 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 Tchau.